Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRDI. Há mais ou menos um ano atrás eu publiquei dois vídeos aqui no canal organizando algumas coisinhas aqui no estúdio. Em um desses vídeos eu organizo a minha coleção de maquiagens e a minha coleção de esmaltes. Em um outro eu organizo completamente a coleção de esmaltes e acabo fazendo um tour, né, dos meus esmaltes da época pra vocês. Desde então a coleção cresceu bastante, né, já tem quase um ano. Muitos desses esmaltes não estão mais aqui. Muitos outros novos os substituíram e já estão aqui ocupando mais espaço ainda. Mas por que eu decidi gravar esse vídeo, gente? Porque tem semanas, cara, que eu falo que eu vou arrumar os meus esmaltes e eu não arrumo. Tô procrastinando muito já nesse quesito. Recentemente eu limpei totalmente aqui o estúdio, organizei tudo, organizei a coleção de maquiagem e aí os esmaltes foram ficando pra lá, né? Então pensei, como a única coisa que eu sou pontual na minha vida é em filmar os meus vídeos, vou filmar um vídeo organizando a minha coleção de esmaltes aqui no estúdio. Olha só que inteligente que eu sou, gente. Ai, eu amo. Blogueirão inferno, né? Pra fazer o que tem que fazer, tem que virar conteúdo. Então, se você já quiser conferir, eu limpando e organizando toda a minha coleção de esmaltes, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, vamos conversar essa palhaçada aqui, né? Porque já tá tarde pra caramba. Acabei de gravar um vídeo dessa make maravilhosa aqui lá pro Instagram, né? Que agora na entrada do vídeo eu tô bonita, né? Nossa, bela! Não sei como é que eu vou botar aqui pro final, né? Mas pra quem quiser saber, postei a make lá no meu Insta. Inclusive, quem não me segue nas minhas redes sociais, gente, tudo em arroba hjtrd. Tem vários conteúdos que não chegam aqui no canal. Enfim, gente, esses esmaltes que estão nesse pote aqui são os esmaltes que eu venho usando recentemente, que vem acumulando na bagunça aqui do estúdio. E ali do outro lado do estúdio, né, nas prateleiras, estão os esmaltes que eu não toquei nos últimos meses. No entanto, eles estão bagunçados, porque eu vou tirar um do lugar e eu acabo bagunçando o outro. E eu acho que tá bom de eu tirar um pauzinho daquelas prateleiras, né, gente? Então, vou precisar de ajuda, porque esse meu container aqui já tá mais do que sobrecarregado. Então, peguei uma daquelas caixas organizadoras gigantes e vou derrubar todos os outros aqui dentro. Meu Deus, gente, é madrugada e eu fazendo essa zoada. Pelo amor de Deus. Passar um pano aqui, né, gente? Porque sem condições... Ai, gente, eu morro. Só eu pra inventar de gravar um vídeo limpando um monte de coisa com blazer, maquiagem, full face, batonzão, gloss delineado, uma calça belíssima. Por que eu sou assim, gente? E vamos lá, né? Esses aqui que vocês estão vendo são todos os esmaltes que eu usei nas últimas semanas e, né, tem bastante coisa. Vocês me perguntam, Jordan, como é que você limpa esses esmaltes? Gente, álcool, acetona, mas acetona mesmo, não tô falando de removedor de esmaltes, né, que geralmente eu uso na unha. Acetona eu limpo mesa, limpo esmalte, limpo um monte de coisa. Um pano qualquer e algodão, gente. É isso que eu amo. Começo com o álcool, né? Não recomendo esse método pra quem é apaixonadinha pelos rótulos e as embalagens dos esmaltes. Eu sinceramente não faço a mínima questão. Porque como eu limpo com vários químicos, acaba desbotando um pouco. Mas eu não tô nem aí mesmo, então, auge. Alguns de vocês também podem me perguntar, Jordan, você faz todo esse processo todas as vezes que você vai organizar seus esmaltes? Absolutamente não, gente. Eu tenho mais o que fazer. Na verdade, essa aqui é a primeira vez, só porque eu deixei eles muito tempo bagunçados e eles acabaram pegando poeira. E também não vou fazer uma limpeza muito específica, não, gente. Só tirando o excesso de poeira e arrasando. Olha o que eu falei pra vocês. Tem alguns esmaltes que acabam vazando um pouquinho de esmalte pra fora. Então, acetona e vai limpando. Prontinho, esmalte limpo, já volta pra lá. Tô pensando em mandar fazer uns displays de esmaltes aqui pro estúdio também, gente. Porque vocês vão ver na hora que eu estiver organizando que não tá mais nem cabendo todos os esmaltes. Eu podia simplesmente parar de comprar tanto esmalte? Podia. Mas por que não mandar fazer um móvel pra corroborar com o meu vício em comprar esmaltes? Eu acho mais chique que vocês. Eu lembro que quando eu fiz essas prateleirinhas aqui pro estúdio não tinha nem esmalte suficiente pra cobrir a extensão delas. E agora não tem mais prateleira pra tanto esmalte. Socorro. Bom, já limpei todos os que estavam em uso. Vou jogar um álcool por cima uma última vez só pra garantir, né, tirar qualquer coisa. E o que eu faço nessa altura do campeonato? Eu já começo a dividir por marca porque é assim que eu organizo. Eu já tentei organizar por cor. Achei uma desgraça, gente. Me perdi. Eu não sabia que era esmalte. Achei uma bomba. Enfim. Então, como eu não fiz isso antes, né, e perdi tempo de burra, eu vou deixar acelerado aqui, tá, o vídeo. Só separando mesmo por alto. Porque aí os outros esmaltes que estão lá embaixo, conforme eu for limpando eles, eu já vou mais ou menos separando por marca, que é a categoria que eu uso pra organizar. Então eu vou deixar acelerado aí porque essa parte aqui não tem nada de interessante. Na verdade, é a mais chata que tem. Bom, vocês já assistiram eu categorizando essa primeira parte dos esmaltes, né? Essa segunda eu não vou jogar os outros esmaltes aqui em cima da mesa, igual eu fiz no início, que a mesa não tá mais vazia, né? Se eu fizer isso, eu vou derrubar tudo. Então eu vou ter que fazer uma mudancinha aqui no setup, né? Bom, meninas, voltei nesse setup novo. Se a iluminação estiver ruim, finjam que tá boa, tá certo, gente? Que eu quero terminar logo isso aqui. Mas eu acho que tá ok. Assim como eu falei pra vocês, eu não vou jogar tudo em cima da mesa, né, porque eu já comecei a organizar por marca, mas eu vou jogar muito álcool aqui dentro e vir tirando eles um por um e passando aquele bom pano, né, meninas? Então vamos lá. Bom, gente, já organizei aqui, né, todos os esmaltes por marca. Agora sim, estão todos. Mais uma vezinha. Aquele mesmo esquema, né? Dessa vez eu vou deixar eles assentando um pouquinho, gente, pra esse álcool evaporar, porque não tem como guardar, senão vai escorregar na minha mão, aí vai quebrar tudo, vai sujar o estúdio e eu não vou limpar depois. Então eu espero o álcool dar uma evaporadinha antes de continuar manuseando, né, porque o próximo passo é organizar ali na prateleira. Bom, gente, deixei os esmaltes secando aqui um tempinho e agora é hora de organizar tudo isso, né, todos esses esmaltes aqui. Eu vou dar uma visão aérea pra vocês, aqui tem risqué, tem dailos, colorama ali, uns pouquíssimos, muito empala, muito verona. Temos alguns da Vult, Natura, super básica, que o seguidor enviou. Beauty Color, coitado, só tem dois. E Ludurana. Então eu vou organizando, né, gente? Vou começar uma prateleira de baixo com os que eu menos uso, que são dessas marcas que eu menos tenho. Tipo, Vult, Beauty Color, Ludurana... Nossa, mas eu tenho um pouco esmalte da Ludurana. Acho que eles foram acabando e eu não fui encontrando de novo pra comprar. Realmente eu não encontro mais Ludurana pra comprar. Que absurdo o preço de esmalte da Ludurana. Enfim, vou começar. Temos aqui Vult, né, meninas? Vamos pra Ludurana, né, coitada da bichinha. Ó, esse aqui acabou já. Vou jogar fora. Um pouquinho de colorama pra elas. Gente, outra marca que eu tenho bem pouco é de o Boticário. Eu queria muito colocar ela aqui já. Olha, esse aqui acabou e eu não tinha visto. Esse aqui, gente, eu não uso. É uma misturinha que eu fiz. Usei só uma vez, vou jogar fora também. Tique, né, meninas? Uma fileira dos esmaltes menos usados já colocada. Agora a gente tá lascada, né? Porque tem tanto esmalte agora. Tem Risqué, Impala, Dylos, que surpreendentemente eu tenho muito esmalte da Dylos. Apesar de eu quase nunca usar. E também Verona, que eu tenho muito. Então vamos lá, né? Por ordem de uso, com certeza Impala e Verona são os que eu mais uso. Então eu vou começar por Impala. Coloquei um monte de fortalecedor cheio ali atrás. Eu tenho sete, gente, que estão quase no finalzinho. Então eu não vou ficar com sete frascos, né? Eu vou colocar tudo dentro de um só. Olha só o tanto que um monte de restinho deu, gente. Deu quase um inteiro. Eu não faço isso com esmalte de cor, mas com um fortalecedor geralmente eu faço, gente. Principalmente esses que eu tenho em altíssimas quantidades. Nossa, quebrei um esmalte. Ótimo. Eu vou terminar de transferir esses top coats e fortalecedores e tal que tem repetido pra um frasco só. Ou pra menor quantidade possível de frascos. E aí eu volto porque essa parte é um pouco chata e não quero que o vídeo fique repetitivo e nem longo também. Bom, gente, voltei. Vamos pra cores. Pra cores eu não coloco na menor quantidade possível de frascos, mesmo ocupando mais espaço. Porque cores eu sempre tô usando diferentes. Fortalecedores é que geralmente são os mesmos, então eu gosto de otimizar o espaço por isso. Então bora lá, né, meninas? Vou pegando cores parecidas e agrupando. Não organizo por cor, assim como eu falei pra vocês. Mas eu organizo esmalte da mesma cor. Geralmente um do lado do outro, sempre que possível. Empala na primeira fileira. Vamos pra Verona. Eu acho que é a segunda marca que eu mais uso. Com certeza é a Verona mesmo. Verona finalizado. Falta agora Dylos e Risqué. Acabou, daqui enfim. Temos todos os esmaltes organizados e limpos. E agora eu vou voltar ao setup da câmera pra me despedir de vocês. Bom, gente. Por isso, eu acabei de incluir aí um take pra vocês com todos os meus esmaltes organizadinhos, né, belíssimos aqui nas minhas prateleiras. Se as minhas contas não estiverem erradas, né, os esmaltes que eu tô ficando aqui, a quantidade depois de arrumado, são 182 frasquinhos, né, 182 esmaltes. Joguei alguns fora, né, então tinha um pouco mais, mas agora eu estou com 182 esmaltes úteis. Pra quem quiser saber, esse é o número que eu acabei de contar, né, porque eu sei que alguém ia querer saber e eu ia querer contar depois. Gente, acabei de terminar de gravar o vídeo, não tirei nem a maquiagem ainda. Subi aqui no meu quarto e achei mais 4, então não são 182, são 186. O surto! Se você gostou desse vídeo, se você curtiu me ver aqui organizando os esmaltes, já vai deixando seu like, comenta aí o que você achou, que eu quero muito ler o seu comentário. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, tem tutorial, tem resenha. Se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai amar conferir os vídeos aqui do canal, não somente os vídeos aqui do canal. Me siga também no Instagram, Twitter e TikTok, tudo em arroba HJRD. Nessas redes sociais eu posto vários conteúdos de maquiagem e beleza que nem sempre chegam aqui no YouTube. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, gente. Compartilhar os vídeos do canal ajuda muito o meu trabalho, vocês não fazem ideia. Fico muito grato, então se você puder compartilhar o link desse vídeo, o link do canal com todos os seus amigos, eu agradeço bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí E aí